O trabalho conjunto da Rotam, Rocam e Serviço Reservado da Polícia Militar do 3º Batalhão foi realizado no bairro São João, em Pato Branco, na tarde desta quinta-feira. Tenente Mori conta que foi por meio de uma denúncia anônima que os policiais localizaram 90 pedras de craque e mais uma quantidade da droga fracionada em uma residência. Duas pessoas que já possuem passagens pela polícia acabaram detidas. Os dois foram presos por tráfico de entorpecentes e também por associação criminosa. A partir de então, dado voz da prisão, encaminhados mesmo para a quinta STP, que será lavrado então flagrante e responderão perante a justiça agora por esses crimes. Mais uma vez, como já foi citado, ambos já têm passagem, já foram presos em outras oportunidades, mas, por algum benefício da justiça, acabaram postos em liberdade, mas voltaram a cometer crimes e estarão novamente atrás das gratos.